...saúde, e que o Paulo César chegou até o funcionário e disse Ô, agora você é a região que não tem nada a oferecer, não está mais com o prefeito Fica comigo, conceda os votos pra mim, deixa essa vereadora pra lá Então eu queria que o Paulo César estivesse aqui nessa sessão agora aqui presente Pra me falar pra ele, aonde tu tá ali que é a cadeira dele, mas ele não está E eu vou preparar o seu papo no discurso e dizer pra vocês Se você quiser levar a funcionária, você leva, você usa todos os benefícios Porque não é isso que engrandece a pobreza de um vereador, não O que engrandece o vereador são as suas atitudes parlamentares que serão de outubro Então eu quero dizer isso pra vocês E que você também diz que você ia arrumar o ônibus, você pode até arrumar Mas você não fez nenhum requerimento aqui nessa casa E não tem nenhum especial aqui escrito aqui nessa casa E eu digo pra todos vocês, eu digo pra todo mundo Eles podem fazer o que quiserem Mas eles não matam a minha alma, pode até matar o meu corpo Mas a minha alma ninguém mata e a minha voz ninguém calma Porque ela vai ficar na história de cada um